E vamos lá com mais um kit pra vocês. Esse é o kit juvenil de verão que nós preparamos pra vocês. É um kit então composto por blusinhas, camisetas, podendo conter shorts e legs, porém o kit ele vai 90% blusinhas e camisetas. É um kit juvenil, ele vai do tamanho 12 ao tamanho 20, peças de verão, da marca Elian, peças de meninos e meninas, então da grade juvenil, do tamanho 12 ao tamanho 20. Vem pro atacado Vitória e garanta agora mesmo o seu.